Fala aí, maninhos! Beleza, tudo bem com vocês? Como é que tá tudo bem? Tamo rápido aqui porque a gente tá com pressa e a gente vai rápido aqui. Eu tô com o Razak, o Montor e o Julio, fala aí com todo mundo aí, fala oi, 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 oi. 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 E a gente vai caçar Bursar Spectre, a gente nunca caçou aqui nesse servidor, nunca trouxe essa rede pro canal. Então, mano, não é um tutorial, é só pra vocês verem como é que funciona. E, mano, dá na cabeça de vocês de tentar. Beleza? Tamo junto. Pode entrar? Esses bichos aqui explodem, mano. Esses bichos aqui explodem, tá? Tem um bicho ali que não tá em mim, mano. Agora tá. Eu tentei gravar uma vez aqui com o MP lá em Ferobra, lá, mano, só que o que aconteceu? Deu merda. Então, mano, é isso aí. Essa hunt que tem aqui do lado, a gente tava caçando Gazer, só que eu sou burro e eu marquei o respawn errado pra gente caçar. E, bom, não tem o que fazer. Agora, vamos caçar Busters aqui. Buster bem mais assado, né? E, obviamente, nós estamos aqui no servidor novo, skills mais baixos. Não tem Summer Blade, Machado de Fogo, Club, nada. Mesmo se tivesse, eu não poderia usar. E essa hunt aqui é uma hunt que você consegue vir caçar mais ou menos nessa faixa de level onde a gente tá. Se você tiver a opção de caçar Gazer... Cadê o Rasga? Eu tava trocando o Ash, olha aqui. Se você tiver a opção de caçar Gazer, obviamente, você vai ser melhor do que aqui, tá? Porque esses bichos batem bastante. Então, lá nos Gazers é mais safe. Mas aqui fica sendo uma hunt alternativa muito boa também pra vocês caçarem. Eu acho que essa hunt aqui no nosso level e do jeito que a gente tá vai dar prejuízo. Porém, ela é mais XP do que Gazer, tá? Ela dá uma XP ótima comparada até com o Prisom-1, menos 2, assim, menos 3. É uma grande hunt. Que o começo do servidor sempre vira pelego, treta e tudo mais. E nós estamos aqui caçando bem de manhãzinha porque o nosso time acorda cedo. O Júlio acorda com as galinhas, né? Na verdade, ele acorda pra matá-las, inclusive. Júlio, pelo amor de Deus, né? Mate menos galinhas. Nada a ver, tô brincando. O Júlio não tá podendo falar. E é isso aí, mano. Eu vou mostrar pra vocês a hunt. E a gente aprendendo a caçar com essas limitações todas aqui. Mano, cês tão ligado que o level 150 a mais já consegue vir nessa brincadeira. Tô com nenhuma prey neles, tá? E é isso aí. Mano, cara, podem falar o que cês quiserem à vontade. Cês tão livres para falarem qualquer coisa, tá? Por favor, marque o respawn corretamente. Por favor, marque o respawn corretamente. Eu acabei de ramelar aqui nessa parada. Se você tiver um time de level 250, que dá pra cê vim caçar aqui 250 também, dá pra vocês... Dá pra vocês... Dá pra vocês fazerem mais XP e lurar mais bicho, tá, mano? Eu tô fazendo um lure bem conservadorzinho mesmo, mano. X2 também, level mais alto um pouquinho, mano. Achei que cai ED, velho, dá bom também. Sim, 350, por aí, assim, é uma boa hunt. O rasgo tá com o E de energy porque a gente não... A gente saiu de lá e já veio correndo pra cá. Então deu o tempo dele trocar. Mas, obviamente, pra MS, a melhor way aqui é de fogo, tá? Não tem nem comparação com a de energy, mas também... A gente veio muito rápido porque a gente marcou o respawn errado. E a gente podia ser quicado desse respawn a qualquer momento também. Se o cara... Se alguém da guild visse que a gente tava mais tempo fora daqui do que o que a gente tava, né, mano? Porque, infelizmente, eu cometi essa gafe. Se você tiver com vontade de usar um prismatic ringue aí, à vontade também. A produção de gelo também é interessante você usar. Se você tiver vindo caça X2 250 por aí também, alguma coisa do gênero. Pode ser colocado na armadura aí no shield pra você fechar as boxes melhor. Mano, aqui uns level 300 pode tomar HS na box, tá? Então toma muito cuidado. Paladino com Pokémon 200 mais aqui ajuda muito na hunt também. Porque, infelizmente, eu e o Paladino a gente não bate, né? Eu tô de Pariax só pra pegar bestiário mesmo. Já o Paladino, ele tá de tristeza e decepção aqui. Bestiário. Mas, cara, o level 300, 300, um pouquinho assim, o Knight, se vier bem, com o Zimbuimit legalzinho e com o Life Lich, é muito difícil ser explodido, né? Sim, sim, sim. É seguro, é seguro, tá ligado? Pode dar merda, mas é muito baixa a chance. É, só pra prestar atenção. E o Garlick sempre pode ser substituído também pelo... Peraí, deixa eu dar a chita aqui. Faz isso aí não, Rasgo. Vai pra outro canto. Beleza. Você pode substituir aí pelo... Pelo bagulho de gelo que dropa aqui, né, mano? Mas... Esqueci o nome deles, mano. Glasser. Glasser Amuleto. Pode ser substituído também. Mas eu acho que é muito caro e não precisa não, mano. Meio que é over. Então, muito cuidado com vocês verem caçar aqui em Happy Respawn, mano. Cara, esse Respawn aqui é super estimado. A galera vem aqui e acha que é uma mata e, mano, morre. Porque morre mesmo, tá ligado? Essa curvinha aqui também é uma curvinha bem bosta. Porque é ruim pros magos baterem as waves, né? E é... Eu bateu o amarelo ali, mano. Eu já tô batendo... Eu já tô batendo... A pote aqui também, mano. Não tem vergonha de bater pote, não, mano. A pressão de ficar essa hunt aqui é mais uma hunt inicialmente, Nesses levels de XP do que de Profit, tá? Então, mano, se a gente perder dinheiro aqui é consequência da... Da... Da profissão. Não, não é nem dos erros, né, mano? É das nossas escolhas. De vir pra cá, né? Eu acho que foi do erro de ter marcado o Respawn errado. Ah, não. Tô falando sobre essa hunt em específico, não sobre a... Ó, toma cuidado aí. Pô, gente, a gente já pode ir batendo os caixão? Você acha que não vale a pena? Que caixão? Pegar a chave aqui. Não, não mexe com... Mas não? Ó, nem sei que parada é essa, mano. Não, é pra fazer a coxa. Fazer a coxa. Fazer a coxa. Fazer a coxa. 1,96, mano. Estamos aí, 1,96. Pegamos o 1,96. Mano, o último vídeo que eu postei aqui no canal, mano, devia estar 160, alguma coisa do gênero, assim, cara. Entre nas lives lá também, mano, porque eu tô fazendo basicamente quase que 100% esse boneco em live. Tô meio complicado de criação de conteúdo, porque eu tô fazendo muita hora de live. E os vídeos atuais, eles não estão pegando tanta visualização assim, tá? Então dá o seu joinha aí, dá o seu like, clica pra se inscrever no sininho. Faz um comentário aqui embaixo, coloca o seu link por causa dos sorteios que eu faço de tibia coins aqui do canal, beleza? Porque senão você não vai receber a notificação. Os últimos vídeos eles foram penalizados porque eu falei o nome da plataforma onde eu faço live, eu não posso ficar falando sobre isso. Então, inclusive, não tem nem mais nos links aqui do canal. Você consegue procurar, mano, é facinho. Entra no grupo do WhatsApp, no Discord, pergunta pra alguém, mano, é bem de boa. Esse loot, geralmente a gente faz os 5 bichos de lá pra cá, tá? Mas como a gente tá meio que no começo aqui, eu tava falando outra coisa, então a gente acabou fazendo esse loot de 2. Mas nesse level, nessa dificuldade que a gente tem, não tem muito problema a gente não fazer full loot, tá? É até bom assim, porque senão a gente vai acabar sendo explodido aqui. Tô com 125% de XP, né? Como vocês já podem perceber ali. Então a XP que tá batendo aqui não é a XP que vocês vão bater na 150%. Eu não vou colocar título nenhum de XP, tá? Porque senão depois alguém vai reclamar, porque vai falar assim, ah, não, vocês são ruins, dá pra fazer mais. É porque dá pra fazer mais XP do que eu colocaria, então não é o melhor momento perfeito pra fazer o tutorial dessa hunt aqui. Então por isso que não é um tutorial, é mais um mostradão do que nós estamos fazendo. Dá pra descer ali também e pegar os bichos ali de baixo. Geralmente fazemos isso quando a gente quebra o respawn, que não é o caso de agora, né? Então não precisa descer porque a gente vai conseguir fazer esse loot bem de boinha, mano. Eu morri aqui nessa curva, cara. É, alguém lá no dia que eu tava gravando o tutorial lá em Ferobre, mano, nunca mais gravei nesse lugar. É um lugar muito bom. Eu demorei muito pra trazer esse respawn aqui de 2018, né? Se não me engano. Só que no finalzinho de 2018, né, mano? Faz dois anos quase já que ele existe, veio junto com os Gazers, os Reapers, mano. Não sei se foi o carnívoro, veio naquela época, os Alpo de Fogo e tal. E aqui também é parte de uma quest, então de vez em quando alguma pessoa vai vir aqui te encher o saco pra pegar os negocinhos de dentro deles que você precisa fazer pra fazer o acesso lá na Buriates Cathedral, né, mano? A gente tem alguns vídeos aqui no canal também. Então, isso aí. Basicamente isso. Eu falei, esqueci de falar alguma coisa além do TPT pra vocês comprarem coins aí. Alguém lembra se eu esqueci de alguma coisa? Comprei coins aí no TPT pra todos, tá ligado? E é isso. Ó, a rentezinha é bem gostosinha de fazer, mano. Puta. É bem perigosa também. E é bem... Você pode ver que a gente, mesmo que eu pôr na hexagonal, a gente meio que vai meio que se pagar nessa rente aqui. Tem uma aqui na esquerda, né? Não tem? Não tem uma ali embaixo? Cassei muito pouco aqui, mano. Eu não tenho nem o bichado desses bichos direito, cara. Cassei um pouco lá em... Lá em... Lutabra, né, mano? É. Lá tava de paladino. Cassei com a Gabi. Eu não gostava muito de caçar aqui de paladino, não, mano. Eu me achava bem... Bem chato, a rente. A rente pra paladino é bem cocô, mano. É. Eu nem curto muito fazer essa rente assim, em questão de... De gostar dela. Não gosto muito dessa rente, não, mano. Mas ela é boa. Só que eu acho ela muito bonótona. É um círculo, né, cara? Embora eu tenha caçado lá em ferobra, nas cobras, que é basicamente um respawn minúsculo, sabe? E não tem muita movimentação e tal. É por causa que é bom. Mas apesar que lá eu gosto. Aqui eu não sou muito feliz, não. Agora de Knight, eu acho legal. Mago também. Acho que é mais de boa. Acho que é só o paladino que é meio frustrante caçar nesses... Nesses bichos, né, Motão? Nesse... Estamos gravando vídeo aqui, mano. Dez minutos de vídeo. O videozinho, mano, não tem muito o que falar sobre essa hunt. É isso mesmo. Acho que eu passei todas as informações possíveis. É mais uma huntzinha do nosso Diário de Xandebra. Um dia mais pra frente, quem sabe, a gente pode trazer um tutorial mais avançado dessa cave aqui. Tem vários aí no YouTube. São seis horas da manhã. Eu com certeza não estou no meu dia mais animado para fazer piadas, mas eu vou contar uma piada. Não, eu não vou não. Motão, fica com você a piada. Cara, por que que tem um cave de espectros gelados no meio do deserto? Não é uma piada, é uma reflexão aí. Responda nos comentários. Responda nos comentários aí. Vai pra história da quest, tu pode explicar alguma coisa também, né? Vai pra história da quest? Não, então, não tenho, mas às vezes pode explicar. Se alguém tiver algum interesse pela RPG do jogo, não só em upar e pegar, leve essas coisas, mano. É, vai que descobre o mistério. Você tem duas opções aí nos comentários. Ou você coloca a sua sapiência de lore do jogo, ou você explica uma teoria da conspiração, talvez ou não. Ou porque tem espectros de gelo no meio do deserto, inclusive, que é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Ah, né, mano? E outra coisa também, por que que os gazers nunca botaram fogo na floresta de Port Hope? É uma questão aí ambiental. Talvez porque não tiveram feito pacto com o Leonardo DiCaprio? Talvez, pode ser. Não sei. Fica aí o questionamento e a crítica social foda no meio do vídeo. Molecada, não tem muito mais o que fazer além disso daí. Soltem aí nos comentários com o link de vocês. Dê o seu joinha. Apareça nas nossas lives também, entre o grupo do Discord e do WhatsApp. Que eu sempre aviso quando tem vídeo ou quando tem lives, tá? Entre o meu Instagram, também tem aí, mano. O Instagram vai ajudar bastante. Pô, consegui finalmente fazer o que eu queria. O Instagram vai ajudar bastante aí, mano, no canal, tá? Se vocês quiserem entrar, eu tô postando coisas lá. Tem as comunidades aqui embaixo. Tem todos os links aí na descrição. Compre em conta do YouTube pra todos. É a revendedora oficial da Cipsoft. Ele te dá um desconto aí se você colocar o cupom MP3. Tem que colocar o cadastro pelo meu link. Pode ver que os bichos não viram. E os bichos não pegaram o target em mim. Então, aquele bicho não subiu porque ele não vira, tá? Não precisa ficar a donação da Reza Kid Knight, não. A menos que ele vire no seu aliado aí. Se não virar no seu aliado, você pode caçar meu irmão. Beleza? Então, comprar o que eu tiver pra todos. Cadastro pelo meu link. Coloca o cupom MP3. Você vai me ajudar bastante, beleza? Entra na live lá. Tem todas as formas de donate. Se você ganhar... Se você quiser assinar a live lá, você vai ganhar Tipe Coins. Se você assinar aqui o canal do YouTube, também você me ajuda bastante. Então, tem várias formas de você fazer doação. pra entrar na meta aqui do canal e tudo mais, beleza? Então, é isso aí, molecada. Espero que vocês tenham gostado. Molecado, agradeço aí o pessoal ou vocês aí. E aí, galera? Continuem acompanhando a nossa saga aí. Dê like no vídeo. Não esqueçam de dar like no vídeo. Ajuda muito o... Compartilha, compartilha com o pessoal. O criador de conteúdo. Compartilha com a família inteira. Você não... Mano, bota na televisão, tá ligado? Lá na Smart TV. No domingão, depois do almoço. Arrante dessa, velho. Vai ser gostosinho, velho. Fala pra todo mundo assistir. Todo mundo assiste pelo celular ao mesmo tempo, ao mesmo vídeo. Isso, é melhor ainda. Aí, fechou. Então, tamo junto, molecada. Obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Curte, compartilhe, se inscreve no canal. Mostra pra todo mundo. É muito nóis. Tchau, tchau, tchau. Falou, fui!